Fala galera, mais um vídeo nesse canal e hoje com a companhia da minha digníssima esposa Pra quem não conhece, essa aqui é minha esposa, Deus honrou Não sei se ela orou muito ou se eu orei Não sei se eu orei Não sei se eu orei muito ou se ela orou pouco Ou se ela orou pouco e eu orei muito Que tá no mesmo caso, né? Hoje, estamos aqui nesse canal do YouTube para uma tag de casal E temos aqui uma companhia ilustríssima Da nossa pequena, fininha, bonitinha Olivia Maria, dá oi Olivia Maria Olivia Dá oi Oi Então vai A tag desse vídeo de hoje é Quem é mais provável? Só que essa tag é um pouquinho diferente Ao invés de ser uma plaquinha ele ou ela A gente vai usar o meu tênis, o meu sapato Ih rapaz, os dois são da Zara, inclusive Zara patrocina a gente Ou ele ou ela Então se for eu, mais provável, ela vai levantar o meu tênis, obviamente E se for ela, eu vou levantar o... E vocês entenderam a brincadeira, né? Então é isso Vamos lá, hein Inclusive que sapato é esse, minha querida? Coleção, outono e inverno Zara Outono e inverno Não é, é, primavera e verão Zara Vai Quem é mais provável de ir ao museu durante a semana? Ou seja, nenhum dos dois É, nenhum dos dois Nenhum dos dois Quem é mais provável de ficar rico no futuro? É Aí sim, hein Nenhum dos dois, né gente? Quem é mais provável... Essa é boa, essa que eu ia ver Quem é mais provável de chorar vendo filme romântico? Óbvio, é óbvio Se tivesse outro aqui, eu levantava outro Quem é mais provável de doar dinheiro para a caridade? Eu não sou mãe de vaca, mas ela doaria mais do que? Ela é mais, é Ah, é, essa é boa também Quem é mais provável de fazer drama desnecessário? Ah, ah, para de brincadeira Eu, eu, nunca É, eu vou ter que te acordar com o meu amigo Eu tô dramático? Eu vou ter que... Nunca, nunca Nunca, é ela, é ela A gente acredita em mim Quem é mais provável de dormir durante uma aula? Ou... Aula? Durante uma aula? É você É você Se fosse qualquer outra coisa, seria eu Mas durante uma aula... Tu já dormiu na aula? Levanta aí Já dormi Então, eu nunca dormi em aula na escola Nem em lugar nenhum Você nem ia para a escola Não Então é ele Porque ele já dormiu na sala de aula Eu nunca dormi Você nunca dormiu na sala de aula, Silvana? Eu nunca dormi na sala de aula Acordando de manhã Que? Nunca dormi Tipo assim, ia para a escola de manhã cedo Você nunca dormiu Tá bom, acaba a DR Vamos para a próxima Quem é mais provável de virar presidente de um país? Ah, que você Meu Deus Você nem dá bom dia para o povo Não, mas eu presidente Então, para você ser presidente Você tem que falar com a Esco Você tem que ser simpático Não, não é simpático Não que você não seja simpático Mas você é a sua Não é legalzinho Você não é legal Não, gente, calma Eu coloco sua e lá para a presidente Quem é mais provável de ganhar um Oscar de melhor atuação? Ah, é da Henrique, né, gente? Eu não, né? Ator nato, né? Quem é mais provável de criar uma invenção revolucionária? Ih, revolucionária Eu Vou ler de novo Eu vou ler de novo Quem é mais provável de criar uma invenção revolucionária? Ih, revolucionária Quem é mais provável de fazer uma cirurgia plástica? Eu, com certeza Farei, inclusive Quem é mais provável de ignorar o despertador e fingir que não ouviu? Tão certo como é que eu respiro Quem é mais provável de manter a calma em uma discussão? Não, deixa eu ver Dos dois, manter a calma, acho que sou eu Não, depende Porque para manter a calma o bicho tem que estar pegando Depois que o bicho pega, você não mantém mais a calma Quem é mais provável de esquecer a carteira em uma loja? Suilã, chaves nos Ubers, chaves em casa Ah, você é um excepcional Já esqueci, mas você também, quem é mais provável é você Quem é mais excepcional é você Se ele esquece a carteira, ele nem leva a carteira Eu esqueço em casa Então Mas você esquece nos lugares Ela pega um Uber, é a pergunta onde? Eu só esqueci na loja Nas lojas Então, na loja é Suilã É Suilã Com certeza Quem é mais provável de ficar louco? Nas vezes É, gente, acho que é a mesma Quem é mais provável sempre é comprar uma coisa E voltar com outra coisa completamente diferente Eu? É óbvio Acho que não é nenhum dos dois Não, beleza, mas se tiver que ter alguém é você Ah, mas não Porque se eu for comprar uma cebola Eu não vou pôr porque ninguém vai Eu vou voltar com uma cebola Agora você não tá com a goiabada, com a pipoca doce Realmente, você pedir cebola Eu vou voltar com uma cebola Se tiver cebola roxa, eu pedi da branca E não tiver a branca Eu não trago cebola nenhum É isso aí Pedido a roxa, não tem a roxa É homem, né? Quem é mais provável de fazer amigos em uma festa? Suilã Suilã, com certeza Quem é mais provável? Não, depende Essa tem uma observação Porque eu Eu não sou de chegar em ninguém Mas depois que eu chego Eu sou legal com todo mundo Mas aí demora, né, meu filho? Tudo bem Você fica legal Quem é mais provável? Isso aí, a cachorra vai derrubar tudo aqui Olivia, sossega, minha filha! Quem é mais provável de fazer uma festa surpresa para um amigo? Suilã Suilã Ela fez pra mim Quem é provável de fazer um... De pular de paraquedas? Eu Certamente Quem é mais provável de fazer uma greve de fome? Eu faço diariamente, né? Então eu Suilã não vai conseguir nunca fazer greve Suilã vai conseguir nunca Quem é mais provável de ir preso para fazer algo idiota? Algo idiota sou eu Quem é mais provável que ganhe na loteria? Eu Suilã Quem é mais provável que perca a paciência? Suilã Ô Perca a paciência? Você tem que pedir aí agora Você tá ultimamente... Ultimamente! Então pronto Mas na vida você é assim Não, na vida, a vida é cada dia a dia Nada, Elisa, a vida é toda um monteio A vida que segue Quem é mais provável que fique triste sem tecnologia? Ah É doente Perde a vida aí Quem é mais provável que brigue em público? Quem é mais provável que faça perguntas idiotas? Não sei a doença Ah, a também não Eu não sei a doença Mas deve ser erro, né? Deve ser erro Quem é mais provável que saia gritando na rua? Suilã Quem é mais provável pagar mico em público? Pedro É, eu tô mais exposta, né? Quem é mais provável ser rei ou rainha? Do drama Suilã Do drama? Do drama Ah, do drama Do drama Eu nem faço drama A Mário do BBB Ai, eu rio Que ai, eu rio Que ai, eu rio Do drama Eu nem faço drama Fora? Quem é mais provável de peidar em público? Suilã Suilã Quem é mais provável que chora de felicidade? Suilã também Eu sou pouco emotivo Quem é mais provável correr de uma barata? Totalmente, sei lá Quem é mais provável que conte um segredo? Conte um segredo como assim? Que conte, tipo assim, soube um segredo e conta pra outra pessoa? É, porque abre o segredo de alguém pra outra pessoa Acho que seuilã Quem é mais provável pedir desconto numa loja? Quem é mais provável matar todos com seu chulé? Depende, porque essa partilha de mulher também tem um monte de chulé, viu? Vocês estão enganados Quem é mais provável dormir em qualquer lugar? Eu pensei um pouco Porque ela tava ali apagada agora Mas enfim Não, eu nem consegui dormir Quem é mais provável dançar no meio da rua? Bem que ela coreografou esse vídeo lá em Brasília, né? É, eu tenho gravado isso, inclusive Põe aí na tela Diretamente de Brasília Eu sei que a tua vida tá por aí Suilã Barreto Não é tão fácil de seguir Mas a fonte você tem que ir Ai, quem é mais provável fazer amizade com estranhos? Sei lá Coronavírus! Quem é mais provável ter prisão de ventre? Quem tem prisão de ventre deveria ter essa pergunta, né? Quem é mais provável que corra de uma briga? Eu Pedro Quem é mais provável que fure a dieta? O que é dieta, gente? Isso não Minha dieta é não comer Acabou Acabou? Então é isso, gente Chega de pergunta, chega de resposta Achei que fosse ser mais tenso Mas esse casal aqui tem um pouco de sintonia ainda Então Um grande beijo Comenta aqui Sugestões de vídeos pra Me segue lá no meu Instagram, gente Ela é bogleira, gente Pra quem não sabe, ela é bogleira Você tá longe de mim nesse vídeo Olha, meu canal também, gente Eu tenho um canal Ela também tem um canal no YouTube Que tá parado, que não tem nada Mas segue É um canal que tá meio abandonado Tipo, o meu tava esses tempos todos assim É, mas tem dois vídeos Tem o vídeo pra olheira E tem o vídeo fazendo uma makezinha rosa Eu vou fazer uma brincadeira aqui no final Peraí Então é isso Não, você que fala Então é isso, gente Se inscreva no meu canal Meu canal é Suilam Barreto Suilam Barreto É, tem um vídeo pra você Se tem problema de olheira Tem um vídeozinho lá E a make muito bonitinha rosa Tá, gente? Me segue lá no Instagram Suilam Barreto Com dois L's Tá bom? E é isso, gente Muito obrigada Muito obrigada Agora se inscreva no meu canal Agora se inscreva no canal do Pedro Henrique E vocês que ainda não conhecem ele no Instagram dele É pedrohenrique.oficial Tchau Tchau